Fala pessoal beleza joinha 10 bacana com vocês para você que não me conhece eu sou o Jonathan Soares seu criador de conteúdo aqui do canal MDS Games Play galera tô mostrando para vocês essa placa mãe aqui ó ela é uma gigabyte é isso aí mostra que o modelo para vocês gigabyte de a P67A traz o D3 versão 1.0 certo e essa placa aqui ela tá fazendo esse seguinte quesito que vocês estão vendo aí esse loop né infinita ela bipa vai dar vídeo e volta ela bipa vai dar vídeo e volta é vocês acham que tem conserto essa placa mãe gigabyte é se tiver algum técnico aí que acompanha nosso canal se puder me dar informação aí se essa placa vale a pena procurar aí consertar você viu aí ela bipou teu vídeo e apagou e a bios dela já foi regravada tá pessoal que eu tenho um regravador e pronto e eu já regravei a bios todos porém ela continua nesse loop infinito aí certo e eu já olhei capacitores todos os detalhes não achei nada de errado né é porém eu tô sem multímetro para tá medindo algumas voltagens alguma coisa então não sei te dizer o certo se tem conserto se vale a pena ou se não vale a pena mas se tiver alguém aí que acompanha nosso canal que trabalha com esse tipo de coisa manutenção e assistência técnica e de placas mães comentam aí e me fala o que tem que ser feito o que pode ser aí o problema dessa placa mãe aqui entendeu o gigabyte aí que tá aí o modelo novamente para vocês aí ela ligou novamente vamos ver se ela vai bipar ainda não bipou vamos ver aí se ela vai dar bip vai sair um vídeo também dessa placa mãe lá no canal soares e neia você que não é inscrito vai lá no canal soares e neia link na descrição e se inscreve lá que lá vai sair um vídeo também dessa placa mostrando esse mesmo quesito aqui aqui ela bipou ela bipou olha lá ó ó porém ela não deu vídeo cês viram ele vai reiniciar e ela vai bipar de novo ó ó desligou vamos ver se ela vai bipar bipou a lá viu piscou vídeo e apagou é isso aí ela fica nesse loop infinito aí ela faz isso Diversas vezes pessoal Até que ela chega num momento que ela Fixa o vídeo Eu vou pausar o vídeo aqui Vou deixar ela ligada um período E vou ver se ela vai fixar o vídeo Se ela fixar o vídeo Eu volto aí pra vocês aí pra mostrar A vocês, beleza? Se não, eu volto também pra Responder a vocês aí Vou esperar aí uns 5, 10 minutos aí Vamos ver se ela vai congelar ou não Se ela congelar, eu venho aqui e mostro pra vocês Se não, eu venho aqui E mostro pra vocês da mesma forma Beleza? Fala pessoal, beleza? Continuando o vídeo aqui com vocês Ela não firmou o vídeo Ela não firmou o vídeo Mas Aí eu vou estar finalizando por aqui Fiz um videozinho pequeno só pra mostrar pra vocês E se tiver alguém Que trabalha com manutenção e assistência técnica E souber me dizer O defeito dessa placa mãe Se vale a pena consertar ou não Comenta aí nos comentários Deixei aí como comentários aí Vai depender do que for Eu vou levar Uma assistência especializada Pra fazer a manutenção Certo? E tá aí, ó Igual vocês viram Ela bipa Bipa, dá vídeo e apaga Bipa, dá vídeo e apaga Certo? E ela fica nesse loop aí Beleza? Ela tá com a plaquinha de vídeo GT210 De 1 GB 64 bits Ela tá com processador i3 De segunda geração E um pente de memória De 4 GB DDR3 Beleza? Uma fonte simples No monitor Só mesmo pra teste Beleza? Aquele abraço E fique todos com Deus Desejo a você Tudo aquilo que você Me deseja Um abraço E tudo de bom